Música Sou tão feliz cantando assim, contente a caminhar Cantando assim melhor não a cantar e caminhar Valderí, Valderó, Valderí, Valderá Valderá comigo a caminhar Valderí, 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 Valderí Com uma canção feliz eu vou saudar a quem passar As aves estão também cantando, saudando o sol chegar Valderí, Valderí, Valderá, Valderí, Valderí, Valderá Valderá comigo a caminhar Valderí, 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 Valderí Valderí, 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 Valderí Valderí, 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 Valderí Música Sou bem feliz a caminhar Até que acaminhar Até que chegue o fim Feliz serei Livre a cantar Contigo junto a mim Valderí, Valderí, Valderá Valderí, Valderá, Valderí, Valderí, Valderá Valderá, ah, 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 ah Valderá comigo a caminhar Valderí, 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 Valderí Valderí, Valderí Valderí, Valderí Valderí, Valderí, Valderí Valderí, Valderí, Valderí Valderí, 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 Valderí Valderí, Valderí Obrigado.